Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Livraria Próton Olá telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Hoje eu já vou começar com os senhores lendo aqui um pedacinho deste livro Escravidão e Liberdade, de Norberto Kepp. Eu acho esse livro formidável, porque ele trata de pontos essenciais para a vida de qualquer ser humano. Isso aqui não é uma coisa marxista, política, não. É uma coisa científica. Uma coisa científica. Vejam, o importante é o que você faz e não o que você é. Aí Kepp transcreve aqui um pedacinho de uma sessão de um cliente, dizendo o seguinte, Deus ama muito a humanidade e tudo o que existe. O que o senhor quer dizer com isso? Que estamos em segurança quanto ao amor com ele. Então Kepp pergunta, Será que ele ama a humanidade por si ou o bem que ela realiza? O que é fundamental mesmo é o que é realizado, que caracteriza a essência da existência. Afinal de contas, o ser humano é formado pela ação de energia divina para ser conforme ela. O que eu quis falar com isso é que existe uma ideia na sociedade que o mais importante é a questão do amor. Se resolver essa questão, resolve tudo. Não, não resolve não. O mais importante é a questão da ação. Tudo vem da ação. Inclusive o afeto, o amor. O que é o afeto por uma pessoa é agir no bem, ajudar a pessoa, dar o que ela merece e ajudar no que pode para desenvolver uma pessoa, para dar os meios para ela viver bem. Então, o que é a base de tudo, o que vem mesmo, vamos dizer, na criação, porque existe um tema que fala que existe uma teoria da criação e outra que não é da criação. Que tudo veio do Big Bang, por exemplo, tudo veio de uma bolinha no espaço. E aí foi criando os planetas, mas do Charlie Darwin, isso que vem tudo do nada, imagina, do nada, não vem nada. Imagina que absurdo ainda achar que o que vem, o que existe vem do nada. Do nada não pode vir nada porque, é claro, na própria experiência, na própria ciência, não só na teologia, o que vem é de algo maior do que aquilo que existe. Se uma pessoa tem uma capacidade, é porque ele tem uma capacidade maior do que ele mostra no trabalho. Se ele tem, vamos dizer, um desenvolvimento grande, um indivíduo genial, tudo isso, é porque ele tem uma genialidade superior àquela que ele emprega na vida, no trabalho, etc. De maneira que o fator fundamental é o fator da ação. Eu gostaria de entrar nessa questão que a física trata do Kepler, chamado de inércia. Kepler, que era um pensador, que era um cientista, um físico, ele achava que tudo estava parado. Então, se tudo está parado, como é que uma pessoa parada vai fazer alguma coisa? Então, da própria lógica, a pessoa, se, vamos dizer, o centro de tudo é parado, por exemplo, o centro da terra, as lavas que tem lá, que aparecem assim nos vulcões, o fogo que vem do interior, é um movimento enorme, e assim o ser humano, o ser humano que está pensando, produzindo, que está manifestando uma ação, mesmo que seja externa, é que vem do interior dele. Então, gostaria de falar, César, essa questão da inércia, que foi difundida por Kepler, que ele achava que da inércia viria tudo. E a gente fala que a inércia, para existir, teria que existir antes a ércia. Ércia é a ação pura. E que a, vamos dizer, a ércia é que produz tudo que existe, inclusive a inércia. É por isso que o mundo está parado, não é, César? Mas o mundo está parado porque acham que o ser humano, que tudo devia parar para existir por si. É isso? É, doutor Kepler. Então, o senhor vê que, por causa disso, as pessoas dão muito mais valor aos títulos do que às obras. Então, a pessoa estuda hoje em dia para ser médico, para ser médico em função de um título, e não praticar medicina com afeto, entende? Por isso que o senhor mesmo falou uma vez que o senhor fez um teste profissional, vocacional entre os médicos, e que só 30% deles tinham vocação para ser médico. Então, só 30% deles tinham amor por essa profissão. O resto, eu achava que ia ser médico tendo um diploma. E não só, né, doutor Kepler, a pessoa hoje trabalha a vida inteira dela com resistência ao trabalho, não vendo a hora de chegar ao fim de semana e, mais ainda, não vendo a hora de se aposentar para não fazer nada, para ficar na inércia, achando que aí ela vai aproveitar a vida. Quando é o oposto, né? Sabe, esse trabalho foi feito aqui na Faculdade de Medicina de Pinheiros, com o segundo e terceiro ano de medicina. Então, a conclusão que nós tiramos, quer dizer, verificando por que os alunos lá iriam estudar medicina. Então, a maior parte é a questão de prestígio, né? O indivíduo gosta de ser um doutor, né? Porque ele seria como o autor da vida e morte do semelhante, né? Então, inclusive, a questão do prestígio ganhar bem, a questão da sociedade, dar valor para ele, até questões, assim, comezinha, né? Eles estavam estudando medicina porque os pais gostavam, os amigos incentivavam. Quer falar alguma coisa? É, então, essa questão... É interessante que na odontologia acontece a mesma coisa. Deve ser uns 30% que têm vocação. É interessante que a maioria que escolheu a odontologia é porque não conseguiu ser médico, por causa do status, do poder da medicina. Agora, o que eu ia comentar da inércia, que o César explicou, as pessoas mais paradas que têm mais doenças na boca. Cárie dentária, os aposentados que param totalmente, começam a ter mais cáries, muitas doenças periodontais, os dentes ficam moles, caem. Então, essa inércia acaba com a saúde bucal. E até na oftalmologia, né? A questão, por exemplo, de vista cansada, né? Não tem essa questão que com a idade vai cansando a vista. É claro que nesse tipo de sociedade assim, tão patológica, cansa mesmo de tanto que tem que se esforçar para ver, para ver, para ler, mas, em geral, o problema é interno. A pessoa que vai desistindo de viver normalmente. Então, a própria idade, né? Que a pessoa, às vezes, morre com 30 anos, na idade média, A pessoa de 30 anos já era velha. Então, a questão, por exemplo, de morte, né? A questão de morte é questão, assim, totalmente fora da realidade. Nós não teríamos que morrer. Nós teríamos que ser eternos aqui mesmo, na Terra. É claro que a pessoa vai ser eterna, o espírito, né? Vai continuar para sempre. Ou então, outra coisa importante que não deveria existir, a questão da doença, né? O indivíduo ficar doente. O que é a doença? É uma atitude psíquica de contração. A pessoa contraída, censurada, a pessoa que não quer ver nenhum erro que tem, então, ela fica doente porque, né? Vai parando o funcionamento interno. Então, as pessoas mais ativas, a pessoa mais entusiasmada, a pessoa que dá valor a tudo que existe, é claro, é a pessoa que vive mais. Mesmo que dê valor a coisas erradas, mas dá valor, né? Por exemplo, a pessoa que só quer dinheiro, né? É claro, a varenta não é uma pessoa recomendável, mas porque elas dão enorme valor a uma coisa como o dinheiro também, pode durar muito tempo. de maneira que morte e doença são coisas artificiais, não são naturais. E outra coisa também, a pior de todas, é a existência dos demônios, do Lúcifer. Então, fala lá na Bíblia, né? O fato de eles terem aceitado Lúcifer, né? Foi em forma de cobra lá, fala não para Adão e Eva, não, desobedece a Deus, sim, desobedece que vocês vão ser deuses, imagina. Então, essa ideia de doença mental é muito ligada à questão, assim, a doenças psíquicas no sentido de delírio, né? A pessoa que pensa que, através dos delírios, né? Das ideias, da vontade, vai ser grande. E eu gostaria de dar um exemplo, doutor Kepp. Outro dia nós estávamos num grupo de estudo com alunos da nossa faculdade sobre um texto que o senhor fala dos delírios, né? E que os delírios são as ilusões que o ser humano desenvolve, as idealizações que ele faz. Então, uma coisa muito frequente é a pessoa idealizar um parceiro para se casar, por exemplo. O homem idealizar a mulher ou a mulher idealiza o homem. Faz uma fantasia, uma ilusão, coloca no outro todos os ideais que tem no interior e depois, quando se casa e vê que aquilo que ele elaborou foi uma falsa ideia, uma ilusão, então ele ataca o seu semelhante. Isso é um exemplo pequeno, mas que acontece todos os dias na nossa vida. Então, imagina, Cláudia, nenhuma pessoa que existe no mundo deixa de ter doença. Então, casa achando que vai casar com um deus, vai casar com uma deusa, com uma farda de sonhos, claro. E depois também, muitas vezes, essa idealização independe do outro. imagina o outro. E a outra pessoa nem contribuiu para aquilo. Ela está ali, ela é o que ela é. E depois, ela é penalizada por não ser o que o outro esperou que ela fosse. Olha, eu vou mostrar aí o exame de sangue de uma pessoa assim que aparentemente parece perfeita, que aparentemente até trabalha normalmente. Mas é claro, né? Cheio de defeitos e de orientações psíquicas, assim, esquisitas. Veja o que o exame de sangue mostra. Olha, a Índia pode falar alguma coisa, né? Esses glóbulos aí vermelhos, todos encavalados. Veja que coisa horrível, né? O que pode ser, Índia? Pode ser uma pessoa que não aceita a verdade como ela é. Então, fica muito contra a consciência, estressada por causa que ela acha que ela é melhor do que ela é. Megalômano, né? Megalômano. E não aceita a realidade. Tem também muitos microcimas, esses pontos pequenos de luzes, que é a energia essencial divina, Nesse livro, Teologia Trilógica Científica, Dr. Keper dá uma histórica explicação de microcimas, que é muito interessante. Então, veja que, por exemplo, os glóbulos encavalados aí, mostra que um diz sim, o outro diz não. Um fala que é bom isso, o outro fala que é ruim. É ideia da pessoa atrapalhada, né? Porque na prática, né? Uma coisa é boa e outra é ruim mesmo. Então, a questão da liberdade, né? A pessoa não é livre para causar o mal. Quando a pessoa causa o mal, não é que está causando o mal, atacando os outros, a sociedade. O mal leva ao próprio sangue, né? Veja, há um tipo de exame de sangue de uma pessoa mais equilibrada. Mesmo que não seja totalmente equilibrada, tem uns glóbulos vermelhos em forma de limão, de pera, né? Então, isso mostra que tem uma ou outra ideia fora, assim, do, vamos dizer, dois quadros da realidade. Então, o que acontece, então, nesse caso, é que o ser humano raramente ele tem, assim, um equilíbrio total, né? Então, vamos ver um outro quadro sobre o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade é esconder os erros do próximo e de si próprio. Então, alguns erros que o senhor coloca aí, né? A inveja, a inversão, a aversão, quer dizer... Você quer explicar rapidamente o que é isso? Não, doutor Kepp, a inveja, por exemplo, o senhor coloca sempre que não é bem querer o que o próximo tem e nós não temos. Na inveja, o ser humano, ele ataca, destrói a beleza, a verdade e a bondade que ele vê no próximo, a alegria do próximo, o bem do próximo, e acaba destruindo o próprio. E isso ele faz muito por causa da inversão que o senhor coloca ali embaixo, que o senhor dá o exemplo da inversão, que o ser humano é invertido, vê o bem no mal e o mal no bem e provoca uma aversão às pessoas boas, inclusive, até ao próprio Deus. Agora, o pior de tudo, né, Claudio? Tem aí que voltar em Freud. O pior de tudo é quando a pessoa é invejosa, é invertida, tem essa aversão, é megalômana, é uma pessoa cheia de ódio, censurada, Dona da Verdade, preguiçosa. Então, ela não quer ver que é assim. Então, a gente fala para uma pessoa geralmente abastada, né, que ela é, assim, muito avarenta, não, 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 não sou, não, eu faço isso, faço aquilo, faz nada. Dá uma esmolinha, né, que sobra, achando que fez uma coisa incrível, ou, então, fala de uma pessoa que vive estourando, uma pessoa, assim, que põe a culpa nos outros, fala, você culpa todo mundo, você ataca, então, você é um paranoico. Não, não, não. Então, eu estou falando com vocês aí, na televisão, para vocês verem que, olha, veja bem, megalomania, né, esse espírito de grandeza, de soberba, todo mundo tem, todos, todo mundo tem uma atitude, assim, de megalomania. Ele é que sabe, não, ele, ele é que sabe educar, ele é que sabe fazer, ele é que sabe, se isso, se aquilo. Então, todas as pessoas têm os defeitos, assim, sabe essa questão aí, dos religiosos, questão dos pecados, dos mortais, dos vícios, está certo, está certo, está muito certo. então, todas as pessoas têm soberba, têm a inveja, né, que quer matar o outro, acha que o outro está bem demais, é rico, é um indivíduo bom, então, quer atacar. Toda pessoa tem ódio, de vez em quando, portanto, e todo mundo tem uma certa avareza, olha, para ver como a pessoa é, mexe no bolso dele, na carteira dele, no dinheiro dele, para vocês verem, mesmo que não tenha muito dinheiro, por exemplo, a questão de fazer análise, né, fala, não, vou gastar isso para fazer análise, como? não vale, não vale, então, mas a análise leva a pessoa, em vez de morrer aos 30, aos 50, 60, vai até aos 100, então, que te adianta o teu dinheiro, tudo, economizou, e morre logo, de maneira que, em geral, todos nós temos os defeitos capitais e preguiça, em geral, todo mundo tem piedade, né, impiedade, todos têm, de maneira que, ou a parte sexual, né, perversões, esses problemas, né, até, de incapacidade, de impotência, coisa assim, são problemas, assim, vamos dizer, da vida mental, ligada, inclusive, aos demônios, né, então, volta ao quadro, veja lá, claro, depois desse ato de censurar, que na verdade é hipocrisia, a pessoa avisa não mostrar os problemas alheios e os próprios, né, não quer ver nem dos outros e nem os próprios. Então, mas temos agora de explicar o que que o quadro está mostrando, é que essa censura, questão de inconscientizar o problema, é uma questão, assim, que causa as doenças físicas e psíquicas. Se a pessoa tem um grave defeito e não percebe, esse grave defeito faz a pessoa ficar doente, psicologicamente e fisicamente. então, nós estamos no fim, né, é mais uma vez, o tempo vou e voltamos, voltamos amanhã, até. Até a próxima. Até. E que todos tenham um bem-estar e felicidade, evitando, vamos dizer, os piores, assim, defeitos que tenham. o único bem que temos é o que realizamos para a humanidade. O mundo precisa de líderes com sabedoria e espiritualidade para fazer do planeta um lugar melhor, para retornarmos à bondade, beleza e verdade do Criador. Seja um teólogo para levar a verdadeira terapia para o mundo. Graduação em teologia, inscrições para vestibular, telefone 11 9 3752 7604 ou pelo site fatrinossasenhora.edu.br Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the language center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again. O que há por trás de um ventilador KepMotor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de KepMotor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco Saúde e Bem-Estar.